Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Léo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. Hoje não é um vídeo de conteúdo, não é o vídeo do Bom Dia Trader. Bem, hoje eu estou aqui para fazer um convite a vocês, beleza? Do dia 4 de fevereiro ao dia 7, vai acontecer a mentoria Os Novos Investidores. Vai ser um evento totalmente gratuito e online, tá? Para aqueles que querem se profissionalizar no mercado, somente para aqueles que têm interesse em se profissionalizar no mercado, tá bom? Nesse evento eu vou estar passando muito do meu conhecimento do mercado de escanteios, mercado de cantos. Essa é a primeira aula, tá? A segunda aula eu vou falar sobre o Over 0.5 HT, vou mostrar para você como eu analiso de forma precisa esse mercado. A terceira aula a gente vai falar do mercado de ambas marcam, tá? Vou mostrar para você todos os cálculos e critérios que eu utilizo. E a quarta e última aula eu vou falar sobre o crescimento de banca da maneira correta. E vou mostrar para você como crescer uma banca, mesmo que você tenha pouco dinheiro aí, né? Então, é isso. Tranquilo? Convido vocês para participar da mentoria Os Novos Investidores. Do dia 4 ao dia 7, tá? Todo dia nós teremos uma aula, tá? Então é isso aí. Para você participar você tem que se inscrever, é gratuito. Você vai clicar no link abaixo aí, beleza? Clica no link abaixo, aí no primeiro link aí da descrição e também no primeiro comentário fixado. E você já vai ser redirecionado para a página e também para o nosso grupo lá do WhatsApp. Um grupo VIP. Um VIP que é gratuito, tá? Lá no WhatsApp. Tranquilo? É isso aí. Espero vocês, vocês que querem aprender, é só clicar no link abaixo aí. Valeu? Tamo junto. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo vídeo. Clube Tips. Somos poucos, mas somos bons. Valeu?